Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0 e a galera tá dormindo aqui no episódio passado esqueci de comentar a respeito do problema do do Fábio ser feio né que não é só uma questão da beleza e tal como é que é o multiplicador é muito diminuído né para alguém ter um relacionamento com o Fábio se eu não me engano acho que cai 70% a chance né e quando é bonito a chance é é mais de duas vezes a chance aumenta para ter um relacionamento com uma pessoa bonita então aqui no Rio World os estereótipos funcionam bagulho é louco é Ana tá dormindo deixa eu ver como é que tá a situação dela que tá vamos dar uma acelerada aqui para eles acordarem é saída de escala Ana acordou já voltou a dormir porque foi acordou para a boquinha fez uma boquinha de madrugada e o Fábio tá de boa situação dele privado de diversão tá que eu já posso mudar o meu acho que não tô conseguindo usar isso aqui né vou tentar reinstalar aqui ó então sim tô conseguindo mas eu vou instalar para cá mesmo que é mais confortável aqui ó aí boa e ele ainda continuou privado de diversão eu não quero que ele fique tão ruim assim eu vou mudar aqui só o cronograma dele aqui beleza cápsula de escape terminou a produção do suco turbo ok vamos dar uma diminuída na velocidade vamos ver o que chegou aqui para nós e para o local um calma pausei na não incapaz de violência é horrível 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 muito ruim é mas eu posso curar e mandar embora porque é do império de Deus só falta esse filho da mãe vir para a minha colônia né mas eu vou procurar a estrutura localzinho para dormir médico o Fábio é o mais rápido vai lá Fábio resgata é boa tá uma melhoradinha aí com o império que eu não sei nem como é que tá nossa situação e cadê império de tá menos 12 e eu falei uma missão dele né E aí dá ruim mesmo já tá saindo aqui a primeira para estar sozinha de folha de fumo comida eu tenho bastante eu acho que seria interessante eu queria colocar mais um funil acho que não precisa não e para consertar esse cabra aqui eu preciso disso aqui ó e dessa estrutura aqui ó gestor de mecanoide é que eu não tenho aço para isso e complica né e complica bastante deixa eu dar uma limpada ali na e naquela aqueles corpos ali vem para cá e granada tome nome nome aqui agora é rapidinho de limpar aí ficou mais para frente sem olhar os corpos é só não olhar só granadas perfeitas agora aqui mais para frente agora aqui enquanto esses corpos só me atrapalham né então não tem porque eu ficar mantendo eles aqui na tela aí feio pronto tá limpo e vamos ver o efeito que isso já fez no gráfico ainda não mostrou né porque não passou um dia ainda acelera consertou esse cara tá pelado mano tá pelado se curou da capacidade de andar beleza uma máscara de aço e isso dá comida para ele ó já começou a fabricação ali é se eu não me engano eu tinha colocado aqui nas políticas e para usar duas vezes por dia mas de qualquer maneira é só se o humor tiver abaixo de 30 né mas o correto é aqui ó todos os dias se tiver abaixo de 30 por cento o humor e a cerveja estiver abaixo de 50 todos os dias comerciante peraí peraí que isso é importante tá tem menos 35 esses caras são a confederação caverna que a confederação caverna é tribal eu tô neutro com eles deixa eu ver o que eles têm aqui nesse nesse bicho aqui cerveja insanidade choque psíquico duzentos e nossa 60 ouro e vai fazer muita falta senhor aqui depois e nesse aqui que nós temos plaste aço medicina mil e oitenta e um de prata e calmante psico e esse mil e oitenta e um de prata que eu conseguiria trocar por muita coisa eu trouxe a mina também poderia vender nas 70 neutro a mina e 122 de plaste aço isso que ele tem para negociar tá eu sei que tem para negociar será que eu consigo pegar dos dois todo esse material porque aí no próximo comerciante eu já zerava toda essa riqueza pelo meu tomar um ataque enquanto eu tiver que se ele tem esses itens em mãos bom então vamos lá a ana eu vou pegar ela que ela tem mais que o de tira ela tem 11 de tiro como é que pai se revolva um nela aqui e vem comigo ana e como é que hoje é dia de maldade e vamos ver que ela consegue aprontar aqui qual dos dois múfalo que é é esse aqui tá com a prata esse aqui prata e plaste aço vamos lá vai ana vai seu nome vai diminuir uns 10 né não 15 acerta na cabeça na droga acerta na perna então orelha nariz perna traseira boa foi para menos 45 só pode dar mais um tiro ah muito bom menos 60 esses itens agora já são todos meus certo vamos ver se eu fizer uma negociação aqui volta aqui grossa da marambaia volta aqui filha da mãe estou indo embora estou indo embora a ana é lenta tinha que ser o fábio se eu der mais um tiro aqui é gg tá se der mais um tiro agora preciso de uma nave de comerciante pega toda a prata cadê o fábio meditar o que mano pronto pega tudo esse bicho morrer e aí a gente vai ganhar aqui uma lã para poder fazer as touquinhas é tá vendo aqui ó pimba beleza tem o material agora para fazer trocas bastante precisa de uma nave agora e aí ana você já vem aqui tarefas fazer touca duas minhas certo missão disponível supressão psica e duff e duff se junta a você não pode dizer nada sobre um cozinheiro não quero tô de boa cadê o múfalo já cortou pele de trumbo e cadê o cara se curou e tá indo embora comerciante produtos variados mano timing perfeito perfeito não podia ser melhor agora o rendi me ajudou muito é aqui ó e a pele azul ai eu tinha que ter tosado ele né mas eu acho que não dá para fazer de pele a touca é fibra sintética dá para fazer de pano mas lá eu não tinha nenhuma é verdade a lã tem que tosar o bicho tá bom tudo bem é comerciante produtos variados agora sim pô agora vamos brincar aqui com o negócio vamos lá é é dois rãs que macho tem poderia até comprar as galinhas também dá até fazer um galinho galo aí mas é difícil nesse frio aqui é muito difícil é tá faltando dinheiro eu acho que tá com a ana peraí ana você tá engambelando você tá engambelando aqui ó solta tudo aí pô aí e fábio vem pra cá tá engambelando também olha tá com os pedaços de escória na mão desde aquela hora desde o episódio retrasado eu acho tem que virar aça isso aqui pronto agora esses objetos são todos disponíveis para eu poder negociar aí agora sim 1.082 dinheiro vamos lá manter uma criatura para fazer caravanas não é uma má ideia tá não é uma ideia não até mesmo que eu tenho missões aqui em volta mas vamos primeiramente para o que interessa que seria os blocos de construção se eu for comprar tudo tá menos mil oitocentos e noventa e sete mas eu tenho bastante coisa para vender aqui das tranqueira e olha eu tenho o o pulsor calmante eu não vou usar tinha que comprar aço né também né peraí vamos dar uma zerada aqui peraí deixa eu ver primeiro que eu vou vender vende esses baseado tudo vende a pele do trumbo sobrou 60 mas é um valorzinho bom de mercado viu vende vende a pele azul também já vende logo vai componente não as carnes também não apesar delas tem um valorzinho até que razoável é mas não tá basicamente eu tenho dois mil dois mil cento e pouco para comprar de material aqui vamos ver se eu comprar 10 20 30 40 50 60 70 tá caro basicamente eu tenho que comprar muito aço eu não tenho muita escolha talvez eu compre bastante aço aqui ó e compre alguns blocos de construção comprar 600 de aço e ainda me sobra um dinheirinho aqui para comprar dose eu preciso começar a pensar na minha defesa tá então eu preciso desses blocos aqui não tem jeito mil e 86 menos um 85 83 82 perfeito e nós temos uma negociação perfeita a manter umas coisinha aqui até que interessante né mas vai ficar próximo comerciante confirmar é certo chegou a dose e o aço a ana tá fazendo mais aço que tava ali que tava na mão do do fábio fábio tava engambelando meus produtos equipa aqui fábio a metalhadora de volta aí boa é nice muito bom deixa eles guardar tudo agora e vamos lá agora que eu posso começar a fazer vão começar a movimentar as coisas aqui eu vou reinstalar esse cara mais para baixo um pouco vai sobrar dois espaço é eu preciso fazer um esquema aqui do paredão de defesa né porque eu não tenho muito recurso para ficar fazendo que o box né deu para perceber né então que que eu posso fazer eu posso fazer isso aqui ó estrutura parede de ardósia é mais ou menos assim que funciona dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte a minha melhor arma que alcança que distância vem aqui ela para gente ver mais um pouquinho só que já tá bom né que tá ótimo certo e uma porta aqui embaixo vai ter que ser de plastear somente que não é muito lenta certo isso aqui perfeito para o início a ana pode para ver ela ali coitada e acelerar aqui esse porrete aqui já deve tá quase não para o saco já tá perdendo 10 por dia olha aí a invasão diviso já veio uma galerinha já aqui tá humanos beleza eles vão atacar imediatamente sacanagem eles atacar imediatamente né baita de uma sacanagem é sempre no pior momento ela tenta priorizar pelo menos essas construções aqui esses caras tão todo jeitão que vão me arrebentar mano tenta fazer essa e essa aqui Ana Fábio e eles provavelmente vão tentar se esconder aqui ó provavelmente vou tentar correr para cá vamos ver se é isso mesmo se eu derrubar uns dois ou três aí boa boa não vai acertar nada nice tiro na cabeça muito bom aí um já foi próximo você deve acertar o outro né esse aqui tá coberto deve ter pego a granada o galerinha ruim de tiro a Ana tomou um peco né a Ana tá na linha de tiro de uma galera aí viu dois tiros já né aí dois eu ia ter mirado naqueles lá em cima mesmo que eles estão sem cobertura tiro na cabeça galera é boa de tiro aqui tá vai Ana Ana vai cair tiro 12 a Ana chegou vai mais um só mais um só mais um para eles desistir vai mardita nossa Ana tá muito zoada agora deixa eu ver qual que é a situação dela estômago tronco tá morte em oito horas ixi perdeu a cobertura vem pra cá vem pra cá na verdade acho que a Ana tem que se tratar né que o Fábio resolve o resto aí o focaria começar a quebrar meu gerador boa Ana vai comer e vai se tratar deixa eu ver qual que é a situação dela morte em seis horas beleza deu bom no final das contas libera esse corpo cara aqui tá com o que de roupa casaco de pano tá meus casacos tão bons libera essas tranqueira aqui para possíveis comerciantes tá se tratando não deveria deveria tem duas medicina ali uma boa vai morrer morte em quatro horas agora em cinco e aí seis horas oito horas e fala senhora tô vivaça 16 horas e pronto fora de risco tá agora vamos continuar aqui né não deu tempo de terminar minha defesa ela não tá pra demora mais tá pra ela curar aqui a saúde mas eu acho que ela não vai pegar nenhuma infecção não e tá de Buenas e tá eu preciso fazer o seguinte agora eu preciso do meu robôzinho pai o tec gestor de mecanoide Putz tá bem do lado onde não pode né vou pôr aqui e por que que não pode vai tá aqui vou ter um problema de os fios né mas vou pôr aqui que se dane Ana tá irritada calma Ana essa arma na mão Ana calma calma vai dar tudo certo Ana não se preocupar é a dor né é dor é não muito cansada estranho né eu vendi meus baseadinho não tem mais cerveja colapso extremo e pronto se alimenta é essa cama aqui não era ideal para ela descansar aí tá aí a erupção solar que eu falei eu tenho que liberar agora aqui ó e até acabar a erupção solar e isso limpa tudo é problema é isso né não tem como se livrar disso eu poderia fazer uma fogueira né mas aí ela a fogueira já não daria conta de aquecer essa área gigante aqui e eu nem sei se eu tenho madeira o suficiente para isso deixa eu tirar aqui da do trabalho deles eu não quero que eles repousa aí não só quando eu mandar trabalhar Ana o Fábio já resolveu o problema de diversão já então trabalhar aqui ó boa Ana pronto pode travar essa comida de volta isso Ana planta de novo tudo que a gente perdeu comida eu tô tranquilão né comida eu tô de Buenas ela perde manipulação né quando ela tá assim tem que tomar cuidado para ela não falhar nas construções ela tá com 74% da manipulação não é melhor ela descansar mesmo deixa ela descansar o Fábio também constrói mal pra cacete ele vai acabar zoando tudo aí mas tudo bem esse aqui eu não queria que ele construísse não tá eu vou deixar só ele finalizar aqui todo o processo no finalzinho eu eu travo aqui a construção beleza vamos acelerar mais aqui e esperar Ana se curar deixa eu parar essa construção aqui pode parar isso aí você pode até dar uma falhadinha não tem problema não só que eu falei ele falhou a manipulação da Ana já voltou para 90% 91 acho que eu já posso liberar ela para o trabalho pode liberar começa já construindo aqui Ana isso garota aqui não chegou eletricidade né tudo bem deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui senão é muita loucura energia a energia cabo elétrico daqui até aqui eu acho que liga a maior parte das coisas aqui salvação de gamble expirou tá bom cada um dos seus problemas gamble eu consigo ligar isso aqui caramba não dá distância tem que fazer uma paredinha aqui para poder puxar bom de qualquer maneira tem que puxar esse fio em algum momento né até aqui é muito importante manter os fios dentro de de paredes tá somente paredes que não queimam e tem uma certa resistência à explosão a tarefas adicionar tarefa e excitar mecanoide pronto aí pronto agora ele leva os nossos corpos os corpos né para onde tem que levar a nossa primeira área de defesa que tá pronta e quanto tempo demora isso aqui dois dias um dia um de um tá bom e eu já posso começar a fazer os meus né colocar mais uma tarefa aqui no recitar eu posso colocar sempre né eu posso adicionar uma tarefa aqui esses milicianos aqui eu não tenho núcleo para reviver fazer beleza né mas para fazer eu preciso do núcleozinho e aí para fazer o núcleozinho vocês estão ligados né só da mesa de fabricação não é essa acho que essa aqui ó rapaz faz tempo que eu não mexo com essas coisas não viu hoje vai ter que eu não mexo com muita coisa não viu hoje e agora na mesa de usinagem para continuar avançando na pesquisa precisa dessa aqui ó bancada de alta tecnologia é cara não aqui ó falando besteira aqui eu preciso desse cara aqui ó aqui ó codificador de subnúcleo é esse cara que eu preciso para poder fabricar os meus próximos mecanoides é não é não são estruturas tão baratas assim não mas ajudam bastante que a gente principalmente no quesito aí de recursos humanos né para colocar aqui ó eu acho que eu vou colocar vou colocar ainda tá quase curada vai ficar com alguma cicatriza né um por enquanto não tá pequena dor né porque tá com dois ferimentos ali e como tratamento foi muito ruim tá falando aqui de zero por cento tratamento e aqui não tá mostrando o último nunca mostra acho que é um bug de ver aqui ele não mostra quando põe aqui em cima tá vendo ele não mostra aqui já sarou beleza e aqui tem dois cortes que provavelmente já vai sumir também é um porcento de corredor em fachado qualidade dois ali embaixo foi a qualidade do enfaixamento certo vamos lá né chega de descansar prioriza ali para gente aí garota missão disponível o que que essa missão vai me dar mais favor real um pilhagem de recursos os portos de Lug Lug e o transporte mantém 4 catafrata e mair tem que defender um arco de obra-prima e o Derek se junta o humano evoluído naturalmente sem grandes modificações genéticas significativas e dá para ver as informações desse desse Derek aqui ó ele é um médico o rapaz é um baita médica hein e ele não é incapaz de nada e 19 anos de idade tem 4 ali de animal tem interesse em arte e é vamos ter que aceitar aqui pelo Derek viu o Derek vai se juntar a nós aceitar seja bem-vindo Derek para que eu tenho que terminar a missão primeiro né é chegou a cápsula aqui ok já terminou até uma tarefinha aqui já de criar um subiu tá vendo dois componentes e um fazer um porque eu acho que eu quero ter pelo menos é mais um mecanoide para me ajudar na defesa pelo menos só para né dar um gásinho aqui eu acho que é interessante certo é mas antes disso vamos lá fazer essa defesa não tá quase curada 99% acho que ela se cura lá e aqui vai ter bastante aço também e componentes e como é que eles estão de saúde tá também vamos lá e bota para torar e já põe para desconstruir aqui já já faz o serviço e já pega tudo que puder pegar aí com a mão né só não esquece de soltar lá né que eles não soltam o que tá equipado prioriza aqui o desmanche aí a Ana se curou completamente e não ficou e ficou sem nenhuma cicatriz é isso que eu gosto beleza beleza ok pegar pegar beleza componente em pega tudo que dá ela pegar pegar e cabe o plaste aço ainda e abre pronto agora aqui a gente aguarda o ataque né deixa os cara aí de eu tenho que aqui defender esse maluco aqui ó que atualmente um menos seis aqui é tudo biocodificado né tá vendo a espada biocodificada as armas são biocodificados mas as armaduras não são biocodificadas então esses cara cair em combate e eu consegui desistir eles é ótimo e é muito bom só que aí aumenta a minha riqueza para caramba com esses equipamentos né então eu posso esperar por ataques poderosos aí no futuro mas vamos lá e a que se juntaram olha aí que beleza o gente tá do meu lado nesse episódio e que coisa linda eu macho uma fêmea ainda por cima ainda por cima é o macho uma fêmea o rendi tá de sacanagem só que eu não tenho como alimentar esses bichos não não agora pelo menos né talvez mais para frente aí eu consiga fazer ração para eles com carne humana mas é muito difícil a falar que dá ou não dá para fazer vamos aguardar que o ataque dos caras chegou o ataque de Lug Lug vamos ver que esses cara vem aqui eles vem trazendo no geral eles são corpo a corpo só tem um que tá com esse aqui que eu tenho que derrubar primeiro esse é o mais perigoso para mim então vamos focar nele já mete bala nesse aqui ó e esse aqui aí esse é o perigosão o louco o cara tá de minigun se quiser derrubar um dos império aí eu não ligo não viu tão fugindo e deu bom já era já o ataque cheio de coisa para pegar aqui peraí vocês não vão embora agora não molotov comida acabou acabou a bomba o que que eu sou Ana desvestre esse maluco aqui é mais algum tá vivo e não meu robôzinho ele já vai ficar normal de novo então não preciso nem me esforçar muito aqui de pronto sai daí que que tem aqui né em cima aqui que tá a faca já já chega o transporte foi tranquilo tenho dois iax ali para para deletar esse cara aqui será que ele cai se ele cair ele deixa uma minigun para mim não ele tá se curando a droga né não podia podia ter pelo menos deitado um né tá libera galera e o da para desvestir esse aqui também né porque pelo menos vira matéria-prima aí de comercialização quanto falta para voltar meu mecanoidezinho eu já fiz aqui a tarefa né já já fazer pelo menos um um núcleo e depois vou montar e é um miliciano pelo menos eu deixo ele quietinho né não deixa ele gastando energia deixa ele paradinho só acelerar esperar o transporte por embora muito bom Dereck se juntou Ok peraí agora vou mudar um calma calma Dereck é uma mulher não é um homem tá vindo ele já vem com um equipamentozinho parece que decente né um casaquinho de pano ali pelo menos é casaco né aguenta até menos 30 ó já tá montando ali o núcleo aí já tem um núcleo meu mecanoide tá quase pronto e temos agora três pessoas na colônia em peraí deixa eu só ajeitar aqui o Dereck copia e cola e não passa aqui na área 2 que aqui vai ficar todos os corpos muito bom beleza então esse episódio aqui o Dereck o Ranger ajudou nós vamos só ver quem é que vai ser o Dereck aqui nessa brincadeira peraí deixa eu dar uma pausa aqui e pronto já temos um nome aqui sorteado o nome do nosso próximo colonos é Lohan Obrigado Lohan por apoiar o canal seja bem-vindo Tomem três pessoas na colônia bastante comida Cadê meus iaxe meus iaxe estão lá longe deixa eu trazer eles para cá vamos criar aqui a área 4 expandir a área 4 pode trazer para cá essa área 4 e a gente agora traz os e eu não tô conseguindo trazer eles para a área 4 não tô entendendo mas tudo bem acho que é porque precisa do curral né estranho que são animais de curral eu acho a gente faz o seguinte a gente abate eles 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 dão leite né o iaxe da leite é e aqui da leite é que eu arrisco é porque eles vão comer muito é embaçado arriscar deixa eu ver aqui a a nutrição as como 2.1 a nutrição deles como realmente muito é ter dois iaxe aqui é a mesma coisa que tem um e tem um trumbo mecanoide está pronto tem que trabalhar meu falta uma hora quatro horas na verdade três nossa agora encheu um pouco de tranqueira aqui agora preciso de comerciantes de novo né cápsula de carga e só que eu não tenho espaço e libera as máscaras de madeira plaste aço e transporta isso aqui para mim por gentileza não posso esquecer de tirar as tranqueira já foi os dois corpos já foi pronto resolvido o problema dos iaxe é mais comida couro de iaxe carne de iaxe tá faltando espaço já que essa calça aqui ó é de fio do diabo 97 por cento pô calça top é que a ana ela tá já com se eu tirar a veste tribal dela vai reclamar o fabio já até trocou a calça o fabio não o lohan e até trocou a calça tá agora eu tenho uns equipamentos aí para e para trocar né tem um núcleo já deve estar pronto só tirar o bicho daí tira ele favor isso aí pronto vai trabalhar vagabundo aí garoto agora sim porque só ele pode vir para cá libera esses corpos aqui depois eu tenho que explodir tudo certo talvez até dá até uma diminuída aqui ó fica mais fácil de explodir deixar assim ó que aí com uma granada eu resolvo tudo e o lohan tá sem cama roda aqui para a cama normal lohan beleza show é galera acho que por esse episódio tá de bom tamanho viu acho que deu bons aço finalizados por aqui temos três colonos bastante comida algumas missões completas a gente se vê no próximo episódio valeu falou mutunga voltinha é e 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